Então, estou dirigindo meu trator carregando um fardo de feno e o fardo de feno pesa cerca de 2 mil libras, certo? E eu o tinha no que é chamado de carretador frontal, a parte frontal do trator. Eu estou descendo a colina e não há nada plano onde eu, minha fazenda é tudo em ângulos, ângulos íngremes, penhascos, coisas assim. Então, estou dirigindo por este caminho até este paddock. E é claro que minha esposa disse, você provavelmente deveria deixar outra pessoa fazer isso, sabe? Você não tem muita experiência em um trator, eu sou como que eu posso fazer isso. Estou descendo e tenho muito peso, muito alto na frente deste trator que está dirigindo em uma ladeira, que não é um medo estável. Então, o trator começou a tombar, ok. Aquele momento, eu tive o que chamam de evento de estresse, ok. Isso é chamado de fuga ou luta. Na fuga ou na luta, você tem duas opções. Você pode lutar ou voar, deu fora daqui. Então, eu escolhi a parte do voo, sai do trator bem rápido. E a gente não se matar quando um trator passou pela cerca elétrica e caiu de um penhasco. Então, experimentei estresse, mas hoje vamos nos aprofundar nisso. Estou apenas me usando como exemplo. 1. Eu estava sob estresse de choque severo e o que acontece nesse modo, você tem o mecanismo de voo ou luta ativada. Isso faz parte do que é chamado de sistema nervoso autônomo. A palavra autonômico, o H, significa involuntário. Acontece automaticamente sem o seu controle ou vontade. Ok. E esse é o ponto-chave desse controle de palavras. Você ficará estressado tanto quanto estiver fora de controle em uma situação, e você ficará menos estressado quanto mais estiver no controle. Portanto, existem estados de estresse como exercícios, estresse em seu corpo ou uma banheira de hidromassagem ou um banho frio. Todos esses são estresses. Estresses muito positivos. Vai te ajudar, mas qualquer estresse que você esteja fora de controle. 1. Te coloca em uma situação ruim, mas na minha situação, eu tive uma explosão repentina de adrenalina. Uma adrenalina enorme que ficou na minha corrente sanguínea o dia todo. Também como cortisol. Eu estava em estado de pânico. Eu era um hiperventilado. Eu estava respirando muito rápido naquele momento. Então minha pressão arterial subiu. Minha pulsação aumentou. Eu estava suando. Isso é o que acontece quando você tem esse evento de estresse porque o sistema nervoso autônomo entra em ação com o mecanismo de sobrevivência e começa a alterar sua fisiologia e sua anatomia para lidar com esse estresse. Em primeiro lugar, eu queria apenas definir realmente o fator diferenciador dessa coisa que acontece quando você fica estressado. E isso é... 1. Se você está no controle ou fora de controle. E isso pode ser com uma situação, uma condição, um relacionamento com uma pessoa. Também pode ser em um relacionamento em que você não parece ter muito controle sobre a situação. Você está realmente preso nesse relacionamento e não o está controlando. Ele está controlando você. Então, em um estado de estresse, você tem muitas dessas secreções e reações glandulares involuntárias do porém do que estão abaixo do seu controle. Agora, existem dois órgãos em seu corpo que tem controle tanto involuntário quanto voluntário. E o primeiro é chamado de diafragma. Ok. Esse é o músculo sobre seus pulmões que permite que você respire. E se você estiver ciente, quando estiver em um modo de estresse, geralmente estará hiperventilando ou sua respiração estará sempre desligada. É tipo, você pode estar fazendo isso ou pode estar hiperventilando. E o que é interessante, é realmente o desequilíbrio de oxigênio e CO2. Esse é o problema. Quando você obtém muito oxigênio e CO2 insuficiente, o oxigênio não pode ser absorvido. É por isso que em um ataque de pânico, quando você tem asma, respira em um saco de papel, respira mais dióxido de carbono, o que libera automaticamente a absorção de oxigênio, o que é interessante. Portanto, sempre que você estiver em um ataque de pânico ou em um evento de estresse, ou tentando dormir porque está muito estressado, deve começar a fazer uma respiração controlada onde está sob total controle voluntário da respiração. Ok. Diminua a respiração. Inspire. Expire. Talvez contando 4 segundos. Você apenas se concentra nisso. Isso é muito, muito poderoso para colocar de volta o controle sobre todo esse sistema e sair desse modo reativo, de luta ou de luta. Chama-se sistema nervoso simpático. E foi isso que fiz quando o Hadar, durante este evento de trator, eu apenas, em corto caminhava para casa, porque não tinha nada para levar para casa. Lentamente trabalhei em minha inspiração e inspiração para me livrar desse choque. E o segundo Ordon, que é realmente os músculos esqueléticos do seu corpo, os músculos esqueléticos têm reflexos neles que respondem a várias coisas. Por exemplo, se você tocar em um fogão quente ou como no meu caso, uma cerca elétrica para ver se estava vivo ou não. Alive ou não. Eu não tive que pensar em tirar a mão. A mão. É apenas um reflexo automático. Isso seria um reflexo muscular esquelético e voluntário. Mas você também pode controlar voluntariamente seus músculos. Certo. Portanto, esta é outra coisa que eu recomendo fortemente quando você está em um evento de estresse. Você usa seus músculos. Você se exercita. Ok. Onde você está controlando seu corpo e... Ou faz uma longa caminhada, que também é um exercício. Você pode fazer uma longa caminhada e começar a mover seus músculos. Liberando a adrenalina. O cortisol. O Hadar. Então, essas duas coisas que eu acho que vão ser muito, muito importantes para sair rapidamente de qualquer estado de estresse. Ok. Agora, a origem desse sistema nervoso autônomo, que é a fuba ou a outra, está na verdade no cérebro e no tronco cerebral. Essa é a parte de baixo do resto do cérebro. Nisso. E também é no sistema límbico que está ligado a certas emoções. Então, claro, quando você está passando por estresse, você experimenta emoções diferentes também, como medo, raiva, esse tipo de coisa. Mas no cérebro, tudo bem. O sistema límbico e especialmente o tronco cerebral são altamente suscetíveis a uma deficiência de vitamina tianina óssea. Então, o que isso significa? Isso significa que se você for deficiente em osso, o Hadar, por qualquer motivo, essas duas áreas do seu cérebro vão sofrer. Ok. E o tecido pode até quebrar. Agora é reversível, mas pode quebrar. Portanto, se você tem deficiência óssea, os efeitos que podem ocorrer no tronco cerebral e no sistema límbico são quase idênticos à hipóxia. Essa é uma condição em que você está com falta de oxigênio. Oxia. Há algo no oxigênio que é muito bom, certo? Era dizer, respirar é muito bom. Portanto, quando você está sufocando ou digamos que está debaixo d'água e parece que não consegue sair d'água e não consegue respirar, você acionará automaticamente o sistema nervoso simpático ou o refluxo de estresse do sistema nervoso simpático ou os reflexos de estresse. Bem, adivinhem? Uma deficiência óssea pode imitar uma versão leve da hipóxia. E eles chamam isso de pseudo-hipóxia. E também o que vem junto com isso é a dificuldade para respirar. E a razão pela qual estou trazendo isso é porque quero enfatizar a importância desse osso para sair de um estado de estresse e prevenir o estresse, especialmente com sua respiração, especialmente com seu, seu sistema nervoso, até mesmo a condição chamada SIDS, a síndrome da morte súbita infantil está ligada a uma deficiência óssea. E essa é uma situação em que um bebê pode morrer no berço porque parou de respirar. Então Bonnie mantém o oxigênio alto. Isso mantém você respirando. Ele mantém você fora do modo de estresse. Portanto, essas são as três coisas nas quais você deve se concentrar ao lidar com o estresse. Só estou te lembrando disso, porque você provavelmente já sei disso, mas queria enfatizar isso. Mas há muitas coisas que você pode fazer com o estresse. Mas quando falamos de uma deficiência óssea, você realmente deve conhecer todos os fatores que podem criar uma deficiência. E para obter essa informação, você deve assistir a este vídeo aqui. E para obter essa informação, você deve ter uma deficiência óssea. E para obter essa informação, você deve ter uma deficiência óssea. O que é isso?